Então olha só, dentro do sistema intensivo, a gente está trabalhando com viveiros, os viveiros ou os tanques são bem planejados, então a gente tem tudo definido, eu trabalho minha alimentação total, alimentação mesmo de ração comercial, ração comercial de alta performance e ainda assim trabalho com adubação dos tanques, você tem que manter aquilo ali, até porque você tem que ter alimento natural disponível principalmente para as primeiras fases, para as fases mais jovens. E você também precisa do que? Você precisa desse fitoplâncton ali dentro, promovendo, inserindo, incorporando oxigênio na água, ele tem que trabalhar, você tem que trabalhar tudo aquilo ali, está mais intensivo, você tem que ter mais atenção com aquilo dali também.